É o BT na guerra galera, vamos lá! Agora a guerra aí, tudo o foco nosso contra os gringos, o Hora Imperium. Essa guerra aí, a guerra com o clã que é forte também. Começamos aí com o ataque do César, naquela famosa abertura das laterais para colocar três golems em pontos distintos. Primeiro gole, segundo gole no meio, terceiro gole vindo mais para cá, para a esquerda. Joga agora os magos disparados, nossos velhinhos fiéis, companheiros, nessa busca aí de conseguir chegar ao centro destruindo o máximo de itens, tropas, armas, o que for possível, detona a castelo, detona as armas, inferno. E os quebra-muros já estão lá no centro, já abrindo o caminho, pecas e golems colados ali, inferno lá atrás, saindo tropas do castelo, gelo neles, joga ali o golem, foi, o rei foi para a lateral junto com a rainha, um peca. Então há uma dificuldade ali de chegar no centro. Mas vamos firme em direção ao centro, rumo ao centro, a rainha agora se conscientizou que tinha que ir para o centro. Vamos lá, o rei batendo cabeça no muro ali, mas já conseguiu chegar até a besta, duas infernos apontadas para a rainha, invisibilidade agora é vital, ela destrói a primeira e vai em direção ao centro, o rei chega ali para dar uma força, né, até que enfim ele ajuda a rainha. E aí concretiza aí a destruição do centro, a rainha ainda tem nenhuma energia sobrando, e o rei pegou logo o item de grande valor de vida ali, que é o castelo do clã. Então 48% ali, temos aí 48%, quatro quebra-muros e um mago. Aonde você lançaria esse velhinho para ele te ajudar a fazer duas estrelas? É nessa hora que a gente vê a diferença aí de um champion. Olha aí, tinha lá em cima tem um canhão, aqui vai ter essa torre de arqueira. Para o outro lado também, mesma coisa. E aqui tem um acampamento aqui que está dando sopa, vamos ver onde é que vai isso. Ele joga ali um quebra-mura para testar o alcance, depois joga outro e outro, e ao mesmo tempo ele vai jogar aqui o Zé Maguito agora. 21 segundos, sangue e frio, é o Iceman Cesar. Joga ali o mago, o mago vai lá 4, 5, 6, detona 7, detona ali o acampamento, e agora vai no coletor, produtor de elixir, e vai garantir aí na contagem regressiva 50%. Maravilha, duas estrelinhas, é isso que importa e vamos para a galera. A primeira faz chan, tenta todas as duas estrelas possíveis, o que não tomou duas estrelas vai na segunda, dá duas estrelas, depois no final tenta três estrelas em tudo que puder. Chama o castelo ali o Manfred com o famoso corredor do Rogrider, e agora ele vai ali detonando com relâmpago os bichinhos terrestres. Mas tem um lava hound, lava sound, o Bulldog voador. E o Bulldog voador vai em direção ali, os três goles espalhados, joga os maguinhos agora, e vamos ver um show pirotécnico com a explosão do lava hound, que é o que nós gostamos de ver, o lava hound explodindo, foi a melhor coisa que a Supercell fez, porque a tropa em si, para alguns ainda dá certo, para outros eu não sei se serviu de muita coisa não, só para eu gastar elixir em dinheiro. Mas está aí, o bichinho está aí, o famoso lava hound, o Bulldog voador, show pirotécnico no ar, detonando ali o César, abrindo o caminho em direção centro, ainda está muito contido ali, os magos também, agora eles pularam, vamos invadir em geral. Minha bateria, para avaliar sempre nas gravações, fica fraca, porque é muito vídeo, é muita claridade, e a bateria vai para o saco. Mas uma hora vai mudar, vamos ver se no iPhone 6 muda. E aí, a rainha já está indo ali com o trabalho todo feito, já destruído os centros, os maguinhos, os pecas ali, ela vem pela lateral, mas é engraçado que o poder de destruição ainda está muito baixo, 37% e as tropas já foram a maioria por ralo. Vamos vendo ali esses milagres dos champions que me impressionam. Ele está com 42 agora, e a rainha ali, só ela, 43 com ela. Olha o maguinho aqui embaixo, 44, essa dupla dinâmica. 45, 48, olha a rapidez. E agora joga por último ali os nossos servos ou minions. Nível 6 para poder fazer o trabalho de faxina final. Detonando, vamos lá, sonzinho ao fundo ali, se vocês estão ouvindo, eu estou dentro do meu carro, que foi o lugar que eu encontrei para gravar. Então vamos aí com um sonzinho ao fundo. Manfredino ataque, já vimos o César começando aí, usando o Mago Sabiamente. Vamos agora ao BT na Guerra. Brasil time contra a Gringolândia. Magolândia, essa é a nossa versão agora que vai ser sempre assim. Só ataques do Brasil time contra os gringos. Tá bom? Então não esperem mais Brasil time contra nenhum brazuca. Nossa briga é sempre com os gringos. E na verdade a briga é diária contra a nossa paciência, contra a nossa busca insana e contra a nossa capacidade de atacar. Então isso aqui é igual natação. Você tem que fazer o seu melhor, mas se o seu melhor não for melhor do que o teu adversário, não vai adiantar nada. Então é uma natação constante de treinamento, busca e perseverança. Gol, gol Brasil time. Vamos lá contra o gringo, porque eles se unem em todo momento para poder serem os melhores do mundo. Então vamos tentar aí focar naquilo que importa. E o foco agora é jogo Clash of Clans contra a Gringolândia, buscando sempre o máximo de troféus dele para eles descerem no ranking e o nosso clã subir. Estamos aí com o ataque do Jazz. Estratégia sempre dos goles espalhados. A rainha parece que ia abandonar, ia trair, ia fazer besteira, mas ela volta ali. E como ela é 40, ela tem força suficiente. Olha lá. Guardou certinho dois feitiços. Tem mais um terceiro feitiço. Ele é poupa feitiço, rapaz. Esse Jazz é uma economia. E ele usa no final sabiamente ali o feitiço para poder conseguir uma destruição maior. E o centro cair. Duas estrelinhas para o nosso clã. Maravilha, meu querido. Tomo junto. Muito bom ataque. E agora é só gastar ficha, né? Porque já foi dado o recado. Já foi conseguido aí as duas estrelas. Vamos que vamos, galera. Agora vamos para mais um ataque nessa guerra. Eu tenho mais um vídeo grande de guerra para subir aí. Como tem outros vídeos que eu pretendo subir hoje ainda. Vamos que vamos. Subindo, crescendo e vamos deixando os vídeos para a galera curtir aí. Sabem que o meu canal é mais boutique, low profile. É mais para quem gosta realmente de aprender estratégia. E não quer um showzinho pirotécnico de narração. Mas sim um jogo focado na estratégia. E no desempenho de vocês que são os meus artistas. Você pode ser o próximo artista do meu canal. Mostra a estratégia aí. Eu estou visitando muito clã, cara. Vou ter muito clã para visitar. Então não botem para visitar. Porque eu já tenho mais ou menos uns 10 clãs para visitar. E vai demorar. Então agora vai ser complicado eu visitar, tá bom? Então eu mando o alô. Dô salve. Faço se vocês quiserem. Dô salve para o meu amigo Juan. Juan Rolon. Que jogava no Brothers BR. Amigo do Rato. Que agora está em outro clã. Juan, você é meu brother. Está aí o teu abraço que você pediu. Ratão voltou a jogar. Está no nosso clã lá do outro clã que eu estou jogando. Brothers BR. Eu estou visitando agora o After All. Participei da guerra do King of Air Wars. Visitei o BT2. Vou visitar agora o BT3 e o BT Farming. Tem que visitar todo mundo da família aqui. Que sabe como é que é parente, né? Tem que visitar todo mundo. Está toda hora vendo, tomando cafezinho, batendo papo. Que é assim que funciona a família. E vamos que vamos. Figo detonando já com tudo ali dentro do centro. Ali não congelou uma inferna nem a outra. Mas ele está detonando as infernas. E o centro está de cara para os maguinhos. Vamos lá, velhinho. Detona, detona. Parei agora. Vamos ver, ó. Rei, dois pecas, o maguinhos de frente. Vai detonar, né? Trinta por cento ainda. Olha o poder ali, ó. Trinta por cento. Rei, peca, foi embora o centro. Vamos agora ali a rainha abrindo mais. Você vê. Trinta e oito. Não, quer dizer, muita destruição. Trinta e oito por cento ali. Esse reizinho quarenta ali quase atrapalha e atrapalha e atrasa o ataque. Mas conseguimos ali, ó. Mas segurou bastante ali. Você vê, tinha muita tropa. Dois pecas, um rei. No final, o centro ficou por isso mesmo. Quem vai definir? A nossa querida e fiel rainha. Joga aí o poder. Vai? Vai? Não tem poder. Quarenta e sete por cento. Sobrou o quê? Sobraram essas arqueiras aqui, galera. Olha só. Vocês viram que estava cheio de tropa no centro. E as tropas não deram conta. Quem vai dar conta? As arqueirinhas aqui, ó. Quarenta e oito. Olha ali, ó. É inacreditável. Sorte de campeão do Figo aí. O ataque não tinha sido bem sucedido. As tropas se escalpelam rápido desse tipo de vila. Essa vila eu já peguei a manha qual é. Não é o ataque por baixo. É o ataque por cima. Duas laterais. Depois eu explico como é que é. Vamos agora ao Kezan. Kezan jogando ali os corredores para chamar o castelo do clã. Já chamou o castelinho. Vamos lá. Vamos que vamos. Puxa as tropas para baixo. Puxou para cima. Escolheu lá. Nem puxou. Já chamou ali os golems. Mas as bruxas nem foram ainda. Estão aqui ainda. Ele largou a bruxa lá. Largou seis bruxas lá em cima. Para elas virem produção em massa. Porque quanto mais elas jogam os raios. Mais elas produzem as caveirinhas. Vamos baixar um pouquinho a música aqui. Que o DJ está ficando surdo aqui. Vambora. Ataque bonito. Está vindo com três pecas ali os heróis. E muita bruxa. Muita caveirinha se espalhando. Porque a caveirinha faz o que? Ela distrai as armas. Está vendo? O canhão fica apontado para cá. X-B está para o outro lado. E assim vai. Quanto mais distração. Mais rápido você chega no centro. Mais rápido você fulmina essas defesas aí. Já chegou ali. Essa bombinha ali. Ela é crucial. Você entra muita bruxa e mago. Eles vão para o Beleleu. Mas a rainha está ali de trás. Ainda com muita vida. Detonando. Os magos chegaram. As caveirinhas vão na frente ali. Distraindo. A inferna ali está single target. Acho que está. Está single target. Então as caveirinhas são ideais para isso. Ele joga o segundo pulo. Com muita sabedoria. Para tirar as tropas do centro. Que é isso que é o problema. Quando você fica nesse bololô do centro. Você acaba ficando perdido ali. Porque você sente só o pulo. Então perde maior tempo a tropa. Você está tentando sobrepor. Ultrapassar esses muros. E aí fica aquele problema. De você não conseguir chegar aos seus 50%. Então aí com essa estratégia dos dois pulos. Foi crucial. E não crucial. Já tinha conseguido 50%. Mas uma estratégia bem inteligente. Você busca os 100% de repente. Não perder todas as tropas ali. Dentro desse. Dessa armadilha. Que é o centro de muitas vidas aí. Que você fica preso ali. Com todas as armas apontadas para você. Então está aí o ataque do Quezão. É o Brasil time. O Brasil time contra os gringos. Nosso foco agora eu estou falando repetindo. É contra gringo. Não postaremos mais ataques contra as clãs brasileiras. Porque a gente não vive de intriga. E a gente vive de diversão e amizade. Então o nosso foco agora vai ser esse. Se depender da gente. O nosso foco é brasileiros no topo do Clash. Focando nos ataques. Temos aí. O After All chegou a 124. O Nova União também chegou lá. Entre o top do ranking mundial. Nós temos aí mais ou menos 5 ou 6 clãs brasileiros no top mundial. De 200 pessoal. Vamos ralar né. Vamos focar no que é mais importante. Botar mais brasileiros lá no topo. Ajudar a galera. Passar conhecimento. Passar estratégia. E nada de se autopromover. Aqui o canal é de vocês. E vamos juntos chegar aí. Ao mais longe que nós pudermos. Ao avisar que aí na estratégia famosa dos dragões. Tentando ao máximo causar destruição com seus heróis. Mas não conseguiu destruir essa defesa antiaérea aqui. Porque ele vai vir com uns dragõezinhos né. Então vamos ver onde é que ele vai lançar os dragões. Eu sempre fico tentando adivinhar. Quando ele vem com os dragões. Ele lançou ali ó. Os 3 relâmpagos para detonar a defesa aérea. E enfraquecer mais as armas. Olha o estrago ali. E agora vem com eles. Os dragõezinhos. Os sangue nos olhos. A galera de nível mais baixo. CV8. Adora usar esses bichinhos na guerra. Porque garante uma tranquilidade. E as 3 estrelas aí nos compatriotas de mesmo CV né. Então para quem gosta de dragãozinho. Ele está usando dragãozinho. Mas ele usa o que eu mais gosto também. Que é a tática dragão balão. Dragão balão é excelente. Eu usei recentemente na guerra aí. Balão servo. Usando a estratégia do Felipe Cardoso. Que é o André 76 também. E tem dado muito certo. Mesmo com as minhas tropas sendo mais fracas meus heróis. Mas aí ó. Com sutileza. Tranquilidade. Gelo nas defesas ali. Gelo na inferno. E os dragãozinhos já estão de cara. As tropas do castelo saem. Tem a bruxinha ali. Os dragões vão querer matar a bruxa até o final. Mas a baforada ali esquenta até o pensamento. Já detonou. E ali ele está com 48%. Um dragão isolado lá. Chegando agora próximo do target do alvo ali da defesa antiaérea. Mas já foi para o saco. 50%. Ainda jogou aqui um dragão. Porque ele quis. Porque não precisava nem jogar. Mas a galera aqui gosta de ver destruição. Gosta de usar o ataque até o final. Vamos botar a música alegre né. Que música de chorar o que. Vamos lá. Então nós estamos o que agora. É Brasil contra a América. É Brasil contra a Ásia. É Brasil contra a Europa. E é Brasil contra... Opa Ganga Style. Vamos embora. Sapeca eles aí galera. E vamos. O dragãozinho solitário ali. Para poder finalizar esse ataque do Abzac. Vamos que vamos. Vamos mais uma. Roda aí. Roda o cubo. É o Bertelli. Nosso amigo Bertelli. Chama aí a tropa do centro com o corredor. Explodiu ali. Bomba. Já jogou ali o pulo. Lá vem ele. Lá vem ele. Golemzinho. Bruxa. Separa ali. 3, 6, 7 bruxas. Festival de Caveirinha. Uh. Liberta. Lava Round vai explodir. Explode o Lava Round. E agora? Uh. Bum. Vamos lá. Direção centro. Explode o centro. Que maravilha. Aí só para dar uma animada. Acorda aí você que está babando. Está dormindo. Está naquela nuvem de 3 horas. Desesperado. Xingando a Supercell ao limite. Não desanime. Faz parte da sua vida de campeão. Chorar misérias. Gastar dinheiro e correr atrás dos troféus aí. Então vamos para a guerra. Que na guerra é certo. Tem o horário que você quer. Você ataca na hora que você quer. E você consegue o que você quer. Vamos lá. Diversão total no Clash of Clans. E o Bertelli ali já detonou o centro. Já usou os puninhos dele. Está com as tropas ainda ali. Mas já parou o ataque. 52%. E essa é a nossa pegada agora. Brasil time versus gringos. Toma o on galera. Ligado no 220. Vamos lá. É o primeiro. Vem muito mais. Tchau, tchau para vocês. Obrigado pelo canal. Tchau. 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 Tchau.